Fala pra mim aí sobre esse canto aí, qual que é a ideia dele, com quem que você conseguiu e tudo, pra mim entender que canto que é esse aí. Não, então, esse canto aí foi lá do Márcio, Márcio de Top Cantins aí do Criatório MM, cara, gente fina ali, gente boa. Aí ele que me passou esse CD, que é o CD que ele usa lá com os filhotes dele. A gente mexe com praia, né, praia, canto do Curió, praia clássica. Muito bom esse CD. Pois é, meu amigo, estou aqui com esse grande amigo aqui, falando comigo aqui pelo nosso canal, estou gravando aqui a tela, a gente acabou de fazer uma edição pra ele aqui, muito boa, sensacional aqui, de um Curió que ele me mandou aqui, é um Ciro Prata, chamado do Criatório MM, né, e esse canto aqui a gente acelerou ele 1%, colocamos aqui a gravação dentro do padrão que ele pediu, coloquei aqui os pialados, eu agora aqui vou gravar também a tela aqui do computador, pra mostrar pra quem vai assistir esse vídeo depois aí, como foi que ficou. Pra você, meu amigo, eu quero te perguntar o que é que você está achando aí dessa nossa gravação aí, você está gostando aí desse formato aí que ficou aí? Não, show de bola, cara, show de bola, é bom que você está fazendo aí, eu estou de cá observando, né? É, você está acompanhando, é importante demais a sua, é importante demais você vir aqui no canal, eu sempre falo pro cliente vir, né, porque você vê o que eu estou fazendo, né? Você vê também, no momento que a gente está fazendo a execução, você pode também opinar, olha José, eu quero assim, por exemplo, se eu estou fazendo sozinho aqui, eu ia arrumar esses pialados, eu ia tirar, eu ia deixar todo ele no padrão que eu gosto de fazer, né? Já com o cliente, já com o cliente aqui, não, o cliente fala, não José, deixa só um pialado mesmo, tá bom? É, eu ia colocar 45 segundos de canto pra canto, eu ia fazer no padrão que eu gosto de fazer, entendeu? Por isso que é importante que o cliente esteja sempre aqui na tela comigo. Meu amigo, com muito prazer te receber aqui, e pra gente encerrar aqui, eu vou tocar pra você ouvir, vou tocar aqui pra você escutar, e aí mais uma vez eu vou explicar o que foi que nós fizemos aqui, tá certo? Certo. Escuta aí, escuta aí que eu vou tocar pra você ouvir agora, vou apertar o play, escuta aí. Vai dar os três pialados e você também vai conseguir ouvir o canto, escuta aí. É, eu vou tocar aqui. É, eu vou tocar aqui. Então é o seguinte, você acabou de ver aqui a nossa edição, né? Você acabou de visualizar aqui a gravação. Você escutou duas cantadas com três repetições, também tem uma cantada com seis repetições. Eu vou gravar aqui, né? Colocar no WAV. Também vou colocar o MP3 com 320kbps. Para você eu fiz dois formatos. Ele tem aí o total da cantada tem 15 minutos, o total da cantada, sendo que uma versão com água de rio, uma outra versão com silêncio, tá bom? E aí sim você vai poder colocar no Tectron, você vai poder colocar no aparelho que você quiser. Pois é, meu parceiro. Muito obrigado aí por você ter vindo aqui mais uma vez a brilhantar aqui esse nosso trabalho aqui. Espero que você fique bem satisfeito aí com os arquivos que eu vou mandar pra você. Sim, sim. E eu te agradeço de coração, vim. Muito obrigado mesmo aí, vim. E qualquer coisa, estamos por aqui, vim. Beleza, meu garoto. Um abraço pra você. Até uma próxima. Eu vou salvar aqui, vou subir, vou te mandar, tá bom? Obrigado. Tá bom. Fiquei na paz. Tchau, tchau. Tchau.